A senadora Elisiane Gama e o deputado federal Rogério Correia vieram pessoalmente entregar o relatório de mais de 1.300 páginas ao advogado-geral da União, Jorge Messias O parecer aprovado na comissão parlamentar mista de inquérito pede o indiciamento de 61 pessoas incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro pelos atos do dia 8 de janeiro que terminaram com a depredação de prédios públicos na Praça dos Três Poderes Nós estamos desde ontem no que a gente chama de tur democrático, não é? para fazer essa entrega Este relatório está totalmente subsidiado em elementos concretos em elementos que tem, na verdade, todo o embasamento fruto de quebras de sigilos ou também de depoimentos que nós colhemos Nós trabalhamos para compreender o fio condutor que chegou ao 8 de janeiro Após receber o documento, o advogado-geral da União, Jorge Messias aproveitou a presença dos parlamentares para assinar ato determinando aos órgãos da AGU que identifiquem se as pessoas citadas no relatório da CPMI também devem responder por danos morais coletivos e patrimoniais Então essa é a nossa linha de trabalho a partir de agora e prometo, é o nosso compromisso de que nós adotaremos medidas respeitando o devido processo legal respeitando o Estado de Direito se essas pessoas também encontrarão a justiça do ponto de vista cível e não só penal como foi o indiciamento feito pela CPMI O deputado Rogério Corrêa, integrante da CPMI destacou que o relatório é uma demonstração da posição do Congresso Nacional sobre o caso A PGR, a Advocacia Geral da União o Supremo Tribunal Federal tem um instrumento e um aval político para que não haja anistia para esses que tentaram condenar a democracia brasileira Além dos 61 indiciamentos o parecer pede ainda o aprofundamento de investigações de mais 30 pessoas A PGR, a Advocacia Geral da União A PGR, a Advocacia Geral da União A PGR, a Advocacia Geral da União